A palavra talvez não seja totalmente desconhecida, criptografia, mas o que ela significa de verdade no mundo digital? E por que ela parece ser cada vez mais decisiva para garantir sua segurança e sua privacidade? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas saiba que ela faz parte da sua vida digital já há algum tempo. De origem grega, a palavra criptografia pode ser traduzida como escrita escondida. Literalmente, a criptografia é a técnica em que a informação transmitida pode ser transformada da sua forma original para outra impossível de ser identificada. A intenção é que apenas o destinatário certo e com a chave específica possa ter acesso àquela informação. No passado, egípcios, gregos e romanos usaram a criptografia para evitar que suas mensagens caíssem em mãos erradas. Hoje em dia, o problema é o mesmo, mas a história é outra. A tecnologia usa a criptografia para que a troca de informações online seja cada vez mais segura. O conceito é o mesmo, codificar mensagens para assegurar a integridade da informação. Na computação, o que define o grau de segurança de uma criptografia é a quantidade de bits aplicados à codificação. Começando do básico, uma chave de 8 bits é capaz de gerar 256 combinações diferentes. Hoje, a maioria dos algoritmos de criptografia possuem chaves de 128 bits, o que já é bastante seguro. Em 1996, especialistas estimaram que fosse necessário uma chave de 90 bits para proteger as comunicações até 2016. E uma chave de 128 bits é cerca de 275 milhões de vezes mais difícil de ser quebrada do que uma de 90 bits. Há dois tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. A primeira é quando emissor e receptor possuem a mesma chave, que é capaz de codificar ou traduzir mensagens. Este é o método aplicado no envio de e-mails, por exemplo. Já a criptografia, assimétrica, utiliza duas chaves diferentes, uma pública e outra privada. A única capaz de traduzir a informação é a chave privada. Assim, apenas o receptor pode traduzir o que qualquer um pode codificar. Este é o método aplicado às senhas de cartão de crédito. A criptografia é indispensável para a troca de informações na internet. Mas, apesar de tanta segurança, só esta tecnologia não é capaz de garantir segurança absoluta. Sempre vai existir alguém tentando desenvolver técnicas para quebrar essas chaves. É exatamente por isso que novas técnicas são criadas a cada dia. Além da criptografia, é importante o usuário saber usar a internet e suas ferramentas de forma segura. Aqui no Olhar Digital você encontra uma série de dicas para navegar com segurança e garantir sua privacidade. Confira e mantenha-se seguro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.